Foi identificada a ossada humana, é outro caso, a ossada humana encontrada no mês de julho desse ano. Trata-se de Kimberley Rodrigues Neves, de 22 anos, desaparecida em Freino Ascenso em 2021, né Vivian? A gente viu, Nicole, essa ossada, ela foi encontrada em uma estrada de terra em Freino Ascenso, viu? É mesmo, né, da jovem Kimberley. A confirmação veio por exame, né, de DNA divulgado no mês passado. Os restos mortais da vítima foram liberados, né, aos familiares que já realizaram o sepultamento, viu, Nicole? Ela estava desaparecida desde o dia 25 de junho do ano passado, quando saiu de casa para se encontrar com uma pessoa. A moça estava grávida de três meses e também já tinha um filho de cinco aninhos. Os restos mortais chegaram ao IML no dia 30 de setembro do ano passado. A ossada, com roupas e cabelos, foi encontrada por um funcionário de uma fazenda, próxima à comunidade Casa Branca. O celular da jovem foi encontrado aqui, em Governador Valadares, no fim de semana, depois do desaparecimento da moça, viu? Uma das irmãs dela foi quem localizou o aparelho. O caso segue em investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, mas a polícia continua investigando o caso, viu, Nico? Volto com você aí no estúdio. É, obrigado, Fígia, por sua informação, né? O crime de 2021, né? Foi encontrado, então, a ossada, né? Incrível, né? A violência na nossa região é impressionante.